O que é a depressão de ansiedade? Nós vamos falar agora sobre a depressão de ansiedade. Existe esperança de qualquer tipo de depressão. Tem três níveis de depressão. A leve, moderada e a grave. A grave é que a pessoa é tão deprimida que tem até pensamentos de morte, até tentativa de suicídio. Então, isso é grave. Não leve, moderada, está mais tranquilo, não precisa se preocupar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade. São duas coisas diferentes, mas certas coisas têm um comum. Então, tem muito a ver com o nervo vago. O nervo vago, você pode ver ali onde está a parte amarela, amarelada aqui, e que desce até o estômago, mas também vai para o coração, para o pulmão, vai para o intestino, vai também em outras áreas. E pode ver também ali, mais claro. É um nervo vago, é um nervo número 10. Pode ver, ele é responsável por parte respiratória, digestiva e metabólica também, e de filtração. E também é responsável por parte cardíaca também. Pode ver aqui. Então, é um nervo muito importante para o funcionamento do seu organismo. Aí, eu mostro outra vez aqui embaixo, aí está tudo aqui. O nervo vago, também conhecido por nervo nemogástrico e descrito na literatura como nervo 10, é o décimo par dos 12 nervos cranianos que possuem ação motora e sensitiva, sendo importante para a manutenção de funções vitais, como a regulação de frequência cardíaca e arterial, por exemplo. O nervo vago é o maior nervo craniano e tem a origem da parte de trás, aqui, no bulbo crachidiano, uma estrutura cerebral que liga o cérebro com a medula espinhal. Sai do coelho pelo forame jugular. É responsável pela inovação parasimpática de praticamente todos os órgãos, de baixo a baixo do pescoço. E recebe inovação parasimpática, como pulmão, coração, estrelas, o estômago, intestino, delgado, etc., exceto a parte do intestino grosso, a parte do segundo terço do colo transverso e órgãos sexuais. E quais as suas funções? As principais funções são a posição de suor, regulação de frequência cardíaca e a trapeção arterial, e também o controle dos movimentos involuntários dos intestinos e dos músculos do pescoço e da boca. E também serve como condução do hormônio chamado serotonina de flora intestinal até o cérebro. Isso é a função do nervo vago. Entre outros, sendo o fator principal, está comprovado que a deficiência de serotonina é a grande causadora da ansiedade e depressão. Quando você tem deficiência de serotonina, você sofre depressão e ansiedade. E também insônia. Eu vou explicar também por isso. Hoje em dia, além do estresse excessivo, houve uma alteração acentuada na flora intestinal por causa de uma alimentação antifisiológica. Porque a flora intestinal é responsável de produzir, não vou dizer ainda, peraí, curiosidade. 90% de toda a serotonina é produzida pela sua flora intestinal. Esse serotonina é um hormônio neurotransmissor. É o hormônio que dá aquela sensação de tranquilidade, de serenidade, paz, alegria, que causa bom humor na pessoa. Serotonina é muito importante. E quando isso falta, você sofre depressão e ansiedade e insônia. E os demais 10% são sintetizadas com os raios ultravioletas através dos olhos. É importante ter o triptofano na alimentação diária, um aminoácido essencial necessário para... com o qual a sua flora intestinal possa sintetizar serotonina. Então, serotonina depende do triptofano, dos alimentos. Esse neurotransmissor é enviado diretamente pelo nervo vago ao cérebro, que dá a sua sensação de serenidade, de bem-estar e equilíbrio emocional, tranquilidade e paz. Esse serotonina se transforma em melatonina, ao escurecer no final da tarde, dando um bom sono. Então, serotonina, quando o dia termina, quando escurece, quando o sol se põe, ele se transforma em melatonina. Essa melatonina é o que faz você dormir bem. Eu fiquei com raiva de Anvisa, sabia? Eles proibiram suplementar em cápsulas de melatonina. Por quê? Porque eles estão recebendo um bom soborno pela indústria farmacêutica para que você tome Rivotril. E Rivotril, eles se formam de tal maneira que você vestia nele. E você não tomar mais Rivotril, não tem outro remédio que pode fazer você dormir. Você é dependente, praticamente, do resto da sua vida, tomando Rivotril. e tem efeitos colaterais terríveis. Eles formularam o Rivotril muitos anos, até que chegaram nesse ponto. Por que tantos anos para formar um remédio? Tem remédios, na hora você já descobre que funciona. mas eles querem formular de tal maneira para que você fique dependente desse remédio. Então, não estão interessados em pessoas sadias, nem nas pessoas mortas. Estão interessados nas pessoas doentes para que possam lucrar do teu sofrimento. Acho muito maldade da parte dessa indústria. quando a flora intestinal é alterada, deixa eu ainda falar alguma coisa. Se você tiver com um remédio farmacêutico que você está tomando, não tire de uma vez. Certo? E tem que tirar aos poucos, recebendo um tratamento natural para que possa ajudar a eliminar de vez. Tem que ser palutinamente, senão você pode sofrer consequências graves se você tirar de uma só vez. Por exemplo, se você estiver em cortisona, se você estiver em insulina, não pode tirar de uma vez só. Porque no caso de cortisona, por exemplo, doença de Crohn, ou outras infimidades autoimunes, você toma cortisona. Se você tirar de uma só vez, o corpo não está produzindo cortisona próprio, porque o corpo também produz cortisona. Por isso, você não sofre dores. Porque, veja, o desgaste da coluna é muito grande. Você sempre anda, você corre. Por que você não sente dor? É por causa do cortisona que o glândulo superrenal produz. se você toma cortisona extra por causa da enfermidade autoimune, para poder auxiliar, para te aliviar. Mas se você tirar de uma só vez, aí o glândulo superrenal não teve tempo de reproduzir e isso pode ser fatal para você. E é a mesma coisa com a insulina. só uma letra nesse ponto de ter que ser acompanhado com um médico experiente para poder tirar esses remédios alopáticos e substituir por remédios naturais até que não precisa mais nenhum remédio mais e viver sem remédio algum. então tem que ter um profissional experimentar nessa área. Quando a flora intestinal é alterada, então muitos tipos de lactobacillus são destruídos. Assim, além de causar depressão, ansiedade ou isoladamente podem proliferar fungos com facilidade como candidíases. Por quê? Você está destruindo também lactobacillus chamado acidófilos. ele que controla a candida. A candida faz parte também da flora intestinal, só que ela é controlada pelo acidófilos. Se o acidófilos for danificado ou reduzido, daí a candida toma conta, daí vira candidíase, um grande problema com fungo. O índio pé, a candidíase vaginal ou generalizado do corpo da coceira, isso é um problema da falta de acidófilos para controlar a candidíase. Então, tem que se implementar com probiótico. Mas isso pode ser desencadenado também pelo estresse, constipação, alimentação inadequada ou alguns antibióticos podem alterar a flora intestinal. Então, quem tem pressão de ventre também tem muitos problemas com fungo, com problemas de depressão ou ansiedade, eu conheço uma pessoa que tem pressão de ventre sempre e sempre está ansiosa. Diz ela, quando o marido dela não chegou ainda, depois de combinado, já pensa, nossa, meu marido deve ter morrido num acidente, onde que ele está? Não chegou ainda, só passou apenas cinco minutos que não chegou ainda. desse jeito, aquela ansiedade descontrolada por causa que não tem serotonina ao seu dispor. Como combater a depressão, a ansiedade e os fungos? O que estou prescrevendo aqui é para a depressão do nível leve e moderado, para a grave aqui não serve. Eu vou falar também para o tratamento da depressão grave também. Restará a flora intestinal através do probiótico e quem precisar de probiótico eu trouxe para poder corrigir a flora intestinal. Certo? Corrigir a sua alimentação, suprir mais oxigênio ao seu cérebro, porque os depressivos têm uma oxigenação muito reduzida no cérebro, aí por isso está depressivo também. E fazer atividade física para poder dizer endorfina em lugar da selotonina. As pessoas que têm depressão sempre têm aquelas recaídas profundas de depressão. E tem fases boas e tem fases ruins na sua vida por causa da depressão. Vocês já perceberam isso? Já acompanharam algumas pessoas assim? Pois é. Então, quando estou na fase boa, aproveite ao máximo de fazer atividade física, se alimentar bem corretamente, quando estiver na fase ruim, você não é capaz de fazer tudo certinho. Então, se eu fizer tudo certinho, essas recaídas vão ser menos frequentes e mais leves. Esse que é o alvo. e aos queridos familiares cujo tem um parente, um familiar que está sofrendo depressão, não comete erros em lidar com um depressivo, dizendo ah, deixa pra lá, te esforça, te capricha, te arruma, sai da... você deixa a pessoa depressiva mais depressiva porque não consegue fazer. Não, realmente é assim mesmo. Certo? Ela fica mais depressiva porque não tem energia pra isso. É como se a batidinha está bem lá embaixo, bem fraca. Sabe aquele propaganda do Rassel do Koenig, né? Que fica batendo também e ó, fica bem depressivo, né? assim mesmo a coisa a pessoa que tem depressão. É não sinônimo de tristeza ou depressão, mas é dar resultado de tristeza sim, mas não é o sinônimo. É o sinônimo de falta de energia. E não se enganem, existem até pastores bem consagrados que sofrem depressão. Certo? Não é por causa da falta de espiritualidade também. não vai aguardar lição moral e espiritual para a pessoa que sofre depressão porque não consegue estar à altura. Só vai deixar mais deprimido e sentir-se mais culpado diante de Deus. Isso você não pode provocar isso. Ela não tem culpa por estar assim. Assim em termos, né? Porque ninguém nasce sabendo e a gente faz coisas pensando que está fazendo tudo certo e nem sabia que estava comprometendo a flora intestinal com alimentação errada, muito açúcar e o estresse diário que sofre e que abala também o sistema intestinal com a flora. Então, existem outros fatores que causam depressão também. por exemplo, quando alguém perde um ente querido ou uma mãe está sofrendo por causa do filho ou o filho está na droga ou o ambiente do lar está muito violento. Tudo isso contribuiu para causar depressão. Ou não foi dado valor pelos pais ou o próprio filho. O filho não presta, você não consegue e aí fica deprimido mesmo. Então, fazer tratamento emocional seria muito importante para equilibrar entre o cérebro e a flora intestinal porque o intestino é o segundo cérebro. Você também pensa com a barriga. Certo? Você sente com a barriga, não é? então, aí você tem que dar valor tanto ao cérebro como ao apais digestivo. O que o apais digestivo está sofrendo, a tua cérebro também sofre. Quando o cérebro está sofrendo, o apais digestivo também sofre. Está muito interligado por causa desse nervo vago que tanto eu já expliquei no começo. agora vamos quais os melhores alimentos no seu tratamento contra depressão, ansiedade e fungos. Seria consumir alimentos ricos em triptofano, um aminoácido essencial utilizado pelo cérebro juntamente com vitamina B3, a niacina ou niacinamida. Aí tem uma diferença, pouca diferença entre os dois, mas um serve, no caso niacina, quando você suplementar em doses altas você pode combater depressão. Se for para combater ansiedade você tem que usar niacinamida, certo? E o magnésio para produzir o serotonina no transmissor importante nos processos bioquímicos no sono do humor. Quais seriam as fontes naturais onde você pode encontrar triptofano? Avelã, bananas, grana de bico, tâminas secas e amendoins. Certo? Então são alimentos importantes que você possa fazer uso. O Avelã é o que mais tem triptofano. Inclua na dieta alimentos ricos em carboidratos, pão, arroz, macarrão, todos integrais. Ácido fólico, brócolis, feijão, frutas cítricas, minerais como potássio, magnésio, seneno, vitamina C e complexo B. Esses nutrientes estimulam a atividade cerebral e energizam a pessoa, que são fontes de uma substância chamada triptofano. Esses aí fazem parte da fórmula em doses mais maciças para que a pessoa possa recuperar mais rápido da depressão. Em três meses até uma pessoa com depressão grave pode se recuperar e não precisar mais tomar nenhum psicotrópico, nenhum remédio de faixa preta. Maravilha, né? Então, eu trabalho com antidepressivos de estado grave em quatro diferentes. Eu faço tratamento emocional, eu faço a dieta antidepressiva, eu faço suplementação massiva de nutrientes, certo? São quatro frascos que você tem que tomar de diversos tipos de nutrientes em doses diferentes e mais o tratamento espiritual com Deus. Porque nós temos que ensinar o depressivo assim. Quando estiver numa fase boa, busca a Deus com todo o seu coração e para que possa, através da comunhão, possa também Deus encher plenamente a paz e a alegria e assim pode ajudar a restaurar o depressivo. E também tem que tocar o depressivo quando estiver na fase ruim, usar a razão e não mais as emoções, porque não tem emoção no momento. Não está sentindo que Deus está por perto. Mas a Bíblia diz um verso que diz assim, Deus está próximo aos quebrantados e com tristes do coração. Que só os depressivos também são. Não é? então ele tem que memorizar só pela razão acreditar que Deus está próximo. Ele não sente que Deus está próximo. Certo? E então é muito importante também o lado espiritual da pessoa. Outros antidepressivos, sementes de quiabo. Tão simples assim, né? Deus tem todo recurso no céu e na terra. e aí tem os sementes de quiabo ele é excelente antidepressivo. Ômega 3 em forma de óleo de ninhasa. As vitaminas naturais nos alimentos como vitamina B12, açofólico, D3 e terosina. Aí tem que suplementar também. Tomar ansiolítico natural feito de quatro ervas. e quem precisar eu tenho essa fórmula. Castanhas contra ansiedade. Castanhas do Pará é fonte de selênio, um mineral que promove o bem-estar. Apenas uma castanha já fornece a dose recomendada desse mineral. Outro nutriente estimulante do humor é o magnésio que assim como selênio ajuda a aliviar a ansiedade. Agora tem um antidepressivo potente como o Prozac ou fluxicetina como hoje é chamado. Você come uma mão cheia de castanha de caju a cada 12 horas. Você pode substituir o Prozac com o tempo. Deus tem todos os remédios disponíveis só que a indústria farmacêutica já entrou na história uns 100 anos atrás e fez que desaparecesse todo esse conhecimento e não é mostrado na mídia de jeito nenhum. E vocês são privilegiados de saber como fazer. Então, qual a definição de depressão e ansiedade? Depressão é o excesso de passado em nossas mentes. É uma preocupação em excesso do passado. Não pode largar o passado. Sempre sofre com o passado. E os que sofrem de ansiedade sempre se preocupam com o futuro. então, o momento presente é a chave para a cura de todos os malos mentais. Então, realmente, temos que diferenciar os dois tipos de sofrimento. A ansiedade é também a evidência de um coração que ainda não aprendeu a descansar na soberania de Deus. Isso é no caso da ansiedade. Não está confiando, está muito preocupado com o que vai acontecer no futuro. Deus está no controle do teu futuro. não se preocupe. Então, um dos tratamentos que podem fazer parte contra a ansiedade é o estudo das profecias, sabia? Você vai ficar tranquilo nos estudos bíblicos das profecias, que só dão esperança e tranquilidade e dão paz. Então, dá um estudo de apocalipse de Daniel para essa pessoa. Estou falando sério. É isso mesmo. Funciona. 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 Agora, para finalizar, tem uns textos lindos para você acompanhar. Quando o evangelho é recebido em sua pureza e poder, é uma cura para as doenças originadas pelo pecado. O amor difundido por Cristo, por todo ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital. E veja quais são. O cérebro, o coração e os nervos. Tudo tem a ver com a depressão e a ansiedade. Então, todo órgão vital, o cérebro, o coração e os nervos. Esse amor toca, transmitindo cura. Por ele, são despertadas para ativar as mais altas energias do ser, por causa desse amor de Cristo. Liberta a alma da culpa e da dor e da ansiedade e do cuidado que consome as forças vitais. Está vendo? que a bateria está baixa? Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo. A alegria que comunica saúde e vida. Então, quando você busca a presença do Espírito Santo, isso vai te ajudar a recuperar de tudo isso. As palavras do nosso Salvador, vinde a mim e vos aliviarei. são uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Embora os homens hajam trazido sobre si o sofrimento por causa de suas más ações, eles os olham com piedade. Nele podem encontrar seu socorro. Grandes coisas fará para aqueles que nele confiam. Amém? Amém. Então, Jesus olha com piedade com as pessoas que sofrem, seja depressão, ansiedade, câncer, qualquer infimidade. E ele vai dar uma solução se você buscar. E Jesus está ansioso de curar. Ele foi em todo lugar curando pessoas e curava toda a cidade, toda a aldeia. e teve também lugares que não curou ninguém. Por quê? Ele respeita o livre habito de cada um. Então, vou te dar um dever para você não deixar o teu Deus em paz a partir de agora. Certo? Busca Deus e Deus vai conceder a sua misericórdia para te aliviar, te curar e te perdoar. Ele faz um serviço completo. Pode ficar tranquilo. Pode contar com ele. ansiedade tende a causar fraqueza e doença. Havendo os erros sido intelectuais, como nós temos já mostrado antes como podemos corrigir os erros, mudando as hábitos alimentares, mentais e emocionais, podemos apresentar as necessidades do feno ao Senhor com fé tranquila, como seu espírito possa indicar. Ele conhece cada indivíduo por nome e cuida cada um como não se houvesse na terra nenhum outro por quem houvesse dado seu bem amado filho. Por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, o doente deve-se estimular a confiar nele e ficar esperançoso, estar ansioso quando a si mesmo tende a causar fraqueza e doença. se ele se erguer acima da depressão e da tristeza, será melhor sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sob os que esperam na sua misericórdia. Está escrito nesse livro Ciência de Bom Viver. Amém.